Há mais de duas semanas, quase ninguém circula por girassol durante a noite. Ruas vazias e o sentimento de medo no ar. E se antes os moradores iam para a lanchonete, agora a realidade é bem diferente. O pessoal tá com medo de vir pras ruas. Tá com medo. É a realidade. Desde que a caçada Lázaro Barbosa chegou ao distrito de girassol, essa é a realidade aqui no povoado. As ruas estão vazias. Os moradores se trancam em casa ao cair da noite. A sensação por aqui é de muito medo. Esse pit dog fica nas margens da BR-070. E por aqui o movimento caiu demais. Antes a gente vendia em torno de uns 40, 50. Agora no momento caiu, entendeu? Principalmente as vendas presencial. E tipo, o delivery principalmente também a gente pensava que fosse aumentar, porque o pessoal não ia vir, mas fez foi diminuir. E teve dia que o nosso próprio motoboy recusou de vir trabalhar receoso, com medo, porque houve informação que ele estivesse aqui próximo do distrito de girassol, né? Da cidade. Aí ele recusou de vir fazer as entregas. Até os caminhoneiros que sempre param aqui pra lanchar desapareceram. Alguns deixou de parar, não tá chegando, entendeu? E tipo, outros chegam e não tem nada que ver, tá sabendo a coisa, não quer seguir a viagem, prefere dormir e ficar quieto aqui, porque fica com medo de seguir na BR. Quem trabalha com delivery tá com medo e preocupado. Não adianta vir trabalhar, porque os pedidos reduziram. Antes eu fazia 15, 20 entregas, entendeu? Hoje a gente faz 5, 3, 4 entregas. Você que anda muito à noite, como é que tá as ruas aqui de girassol? Ah, muito. Os carregadores estão com medo de ficar dentro de casa, como é que tá a realidade? Muito parada. Você não vê ninguém na rua. O pessoal recebe entrega mesmo, já olhando pra um lado e pro outro já. Entrega, tchau, e entra pra dentro de casa já.